Eu me perguntava nesse sentido, o que aconteceu com o tenentismo depois? Uma parte foi, como o pessoal fala, cooptada pelo governo, outra parte virou de esquerda, como é que foi isso? Porque o tenentismo, é possível falar dele até mais ou menos o começo do Estado Novo, depois meio que esses movimentos se acabam. É uma história que precisaria ser contada no detalhe. Vou dar um breve resumo do que aconteceu. De 1930 a 1934, os tenentes, os antigos tenentes, que nessa altura já são figurões, os que decidem participar do governo, eles têm uma posição muito importante dentro do governo. Getúlio Vargas não consegue estabilizar a situação do governo porque a pressão dos tenentes é muito grande. Como eu falei, o Juárez Távora acaba sendo apelidado do rei do norte, quer dizer, o cidadão tinha muito... Aí o que acontece? A burguesia precisava derrotar politicamente esse pessoal. O governo Getúlio Vargas fica, digamos assim, pendurado aí... Não pendurado, ele fica balançando entre duas possibilidades. Uma é que o próprio Getúlio Vargas seja derrubado e os tenentes estabeleçam aí uma espécie de ditadura militar. Não é simples de fazer isso daí porque os militares tradicionais também estão no governo. O Góes e outros. Góes Monteiro, que o pessoal aplitava de Gás Monteiro. Então, eles precisam impor uma derrota aos tenentes. O que eles fazem? Como os tenentes tinham uma propensão mais autoritária, que é resultado da fraqueza deles como força política nacional. A burguesia de São Paulo levanta a reivindicação, que é a reivindicação da burguesia para estabilizar o regime. Ou seja, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1932. O PCB ignora essa reivindicação, de forma que ela cai na mão da burguesia. Aí a Constituinte é convocada, em 1934. E o que é... Bom, aí tem 1932, que todo mundo entende que é uma luta entre Getúlio Vargas e São Paulo. Mas não é verdade. É uma luta entre Getúlio Vargas e São Paulo contra os tenentes. Como Getúlio Vargas não conseguia tomar... Ele não tinha poder suficiente para tomar uma decisão, a burguesia de São Paulo lança a campanha pela Constituinte. Bom, São Paulo é derrotado, mas o Getúlio Vargas convoca a Constituinte. Quer dizer, é derrotado militarmente, mas politicamente sai vitorioso. A burguesia. E na Constituinte o que acontece? A máquina dos antigos partidos, os partidos republicanos e tudo mais, ela varre os tenentes da eleição. A principal bancada é a bancada de São Paulo, que é uma coligação da burguesia com a antiga oligarquia. E essa gente vai dominar a Constituinte. E o pessoal não se dá conta de que na Constituinte, Getúlio Vargas é eleito presidente. Eleito presidente por quem? Por São Paulo. Quer dizer, o negócio 32 era uma coisa muito confusa, mas não é o que o pessoal pensa. Aí os tenentes são derrotados politicamente. Se estabelece o governo constitucional, a ala esquerda é varrida do mapa. E, lógico, a situação não vai se resolver só com isso, mas é a derrota dos tenentes. A partir daí, eles passam a não cumprir um papel significativo na situação política nacional. E depois nós vamos ter 35. Você vê que os acontecimentos são muito próximos um do outro. Vamos ter 35 e depois 37, que é o golpe do Estado Novo. E aí